Olá pessoal, sou o professor Sandro Alex. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo da nossa série Arduino sem a placa Arduino. Neste vídeo, vou iniciar uma simulação com Arduino dentro do Tinker Card. Se você ainda não sabe o que é Tinker Card, assista esse vídeo onde eu mostro tudo sobre ele. Se você está acompanhando essa série e ainda não é inscrito, ajude nosso canal a crescer, se inscreva, deixe seu like, comente e não deixe de compartilhar com todo mundo. Com o Tinker Card aberto e já criada a pastinha dos projetos, vamos criar um novo circuito. Se você não sabe como criar ou usar o Tinker Card, eu vou deixar aqui um link para que você possa assistir as aulas passadas e aí poder trabalhar com o Tinker Card sem qualquer problema. Então, vou criar um novo circuito. Esse circuito, eu já vou fazer a mudança do nome dele. Vou colocar Alô Mundo Arduino. E vamos pegar o nosso Arduino e colocar na área de trabalho. Note então que nós temos aqui... Ah, se você não sabe manipular também com o Arduino, saber quais são os pinos, etc. Também tem um vídeo que eu vou deixar logo aqui em cima nos cards para que você possa assistir. Então, com o Arduino já aqui incorporado ao projeto, nós vamos fazer o seguinte, não vamos ligar nada externamente nele. Vou chegar um pouquinho para o lado para mostrar para vocês o seguinte, eu tenho uma parte de código. Ao clicar em código, a primeira tela que aparece é o de blocos. Então, eu posso fazer a programação por blocos aqui no Arduino, sem ter necessidade de saber programação. Vou aumentar um pouquinho a tela para vocês verificarem que eu tenho vários segmentos. Então, saídas. Nós temos aqui opções de definir o LED incorporado, definir o pino, reservo motores, reproduzir som em alto-falante, etc. Posso fazer agora dispositivos de entrada. E aí eu posso ler dos pinos, números, caracteres, ler do serial, entre outros. Vou clicar em notações para fazer comentários, controlar, aí eu vou ter controle de tempos, repetições, laços de repetições, condicionais, se, se, então, contagem. Posso ter também aqui matemática, coisas envolvidas com matemática, como matemática lógica também, AND, OU, NOT, sequências aleatórias, maior, menor, igual. E criar variáveis. Vou deixar aqui ainda em saída, que é o padrão que ele vem. E vou clicar onde tem blocos. Onde tem blocos, eu vou clicar e vai aparecer blocos, blocos mais texto e texto. O padrão, ele vem com blocos. Se eu colocar em blocos mais texto, vai aparecer para mim, então, além daquela opção de blocos, também vai aparecer a opção de texto para a gente digitar os nossos códigos. Porém, eu vou selecionar somente texto para a gente observar que, ao escolher somente texto, ele dá um aviso, um comunicado, informando que, se a gente escolher esse tipo de programação, somente texto, ele vai excluir os blocos e não vai ser possível colocá-los mais novamente no projeto. Então, eu vou cancelar, porque eu quero mostrar a vocês que apenas com os blocos dá para a gente programar, mas, nos vídeos seguintes, nós vamos colocar apenas texto. Então, vamos lá verificar como é o comportamento do bloco. Então, nós temos aqui, aumentar um pouquinho, para que vocês possam ver melhor. Definir LED incorporado como alto. E aí, repare que essa primeira linha tem digital write, escrever, em pino 13, high, ou seja, alto. Depois, tem um delay 1000. Isso aqui está em milissegundos. Esse 1000 corresponde a 1 segundo, que é possível de ser observado aqui em aguardar 1 segundo. Logo depois, definir LED incorporado como baixo, que é o digital write 13, o LED incorporado, que a gente viu na aula passada, falando de todos os componentes do Arduino, Uno especificamente. Nós temos aqui low, baixo, depois aguardar novamente, dá um delay 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Então, ao fazer isso, a gente pode agora, vou fechar o código, vou arrastar minha plaquinha para cá, aproveitar e botar já o nome, uma boa prática. Arduino, Arduino Uno R3 e vou executar a simulação. Note que, ao executar a simulação, esse plug que está aqui vai ser inserido nesse conector e a luz de LED, o LEDzinho aqui, vai ser aceso no Power On. E a programação que a gente viu, que vem por padrão no TinkerCard, vai executar, ou seja, vai piscar, vai acender o LED 1 segundo, depois vai apagar 1 segundo e ficar assim em loop. Então, vamos clicar com o botão esquerdo do mouse aqui em iniciar a simulação. O conector já fez o seu encaixe aqui e nós estamos vendo o LED piscando e a luz de LED On. Então, eu vou parar e vamos mexer nesse carinha agora. Vou novamente clicar em código. Então, agora, vamos observar no bloco. Eu vou aumentar para vocês visualizarem melhor. Eu vou alterar os tempos, ou seja, ele está alto, ligado. Eu vou botar isso aqui para 5. Note que, quando eu mudar esse valor, aqui no código já vai ser alterado. 5, ó, delay 5 mil. Aguarde até os comentários, né, são alterados. 5 mil. E aqui, no desligado, ou seja, abaixo, 2 mil, ele já alterou também. Nesse sentido, quando a gente pressionar aqui, iniciar simulação, ele vai ficar aceso, o SysLED vai ficar aceso durante 5 segundos, depois vai ficar apagado durante 2 segundos. Como é que a gente sabe isso? Basta observar o horário de simulação que está aqui em cima. Então, esse horário de simulação permite que a gente avalie o tempo que está sendo executado. Não deixe de se inscrever para poder acompanhar os próximos episódios, onde vamos desvendar esse mundo Arduino, falando sobre os programas, falar como é a estrutura da sketch, o que é loop, laço de repetições, quais são as funções desse mundo Arduino. E vamos interligar componentes externos, a brincar com um protoboard, entre outras coisas. Nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.